Qual é a expectativa da senhora para conseguir uma casa? Sair daqui feliz. É o meu sonho, vou realizar meu sonho. Vou realizar meu sonho, vou realizar meu sonho antes de morrer. Agora eu posso morrer feliz. Não tem casa, senhora? Não. Eu moro numa casa emprestada. Aonde? Me ajuda de baixo. Já teve alguma vez na sua vida a casa? Já, já tive. Mas agora não tem mais. Muito tempo. Qual é o teu nome? Dilma. Dilma de que? Vamos correr. Posso usar a tua entrevista na internet? Ah. Hein? Pode.